Fala galera, boa tarde. Eu tô aqui com o meu amigo Tom de Fuboca. Toca aqui. Não, gostei não que eu tivesse bebido. Toca aqui. Fuboca, né? Vai, bicho. Vai, como é que é? Ah, como é que tá aqui, vai? Eu tô aqui, 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 eu tô com minha amiga Samara também, né? Mas o assunto não é esse não, olha só, tamo aqui num churrasquinho, carninha, macaxeirinha, tô indo no almoço não, Tom? Eu vou começar agora, eu vou começar agora. Eu já vi, eu já vi que tô comendo os 10 pratos de comida e ainda não almoçou. Tom, vai contando aí quando sua caderneta encheve, me peço que eu tenho mais. Escuta, tem um fã teu que mandou mensagem aqui, sabe? Aí ele viu que a gente tava fazendo story, postando, comendo carne, um churrasquinho, macaxeira. Aí ele perguntou se tu prefere a macaxeirinha, tu com tala ou sem tala. Diga esse fã, esse torno, que é a macaxeira. Diga, pergunta a mãe dele, que foi quem levou o cantalho e tudo, não foi eu não. A mãe tá dizendo aqui, quer ver você. Ô, Tom, mas é sério, agora é só pra mim tu e Samara aqui. Eu vou tirar essa parte do vídeo, tu tá sério, Otávio, grosso ou fino? Eu não tô sem o pai aqui. Pega aqui, amiga. Minha gente, mas o assunto não é esse não, vem cá. O assunto é o seguinte, hoje é aniversário de Luciene, e daí a gente comprou um bolinho pra ela. Olha só que coisa linda que eu comprei, ó. Vocês sabem que eu sou uma amiga, né? Com o coração. Comprei o bolinho, comprei uma vela também, os pratos e tudo rosa. Olha que coisa linda. E ainda veio o nome aqui, ameixa e ninho. Cadê a vela? Tá aqui em cima. E eu segui do treino, eu já comprei vela enterrada em cima. Olha só. Mas não é uma catástrofe pra ela? Isso é vela. Isso não é vela não? Aqui, ó. Duas velas. 38. Pra mim, um outro, um, três mil. E vocês sabem que, assim, nós não deixa passar nada de branco não, né? E ela agora é nossa parceira, tá aqui com a gente. E nada mais justo. Qual o bom? E nada mais justo. Eu tenho que colocar a vela. Eu nunca tinha visto nem com ela. Mas eu vou botar um monte de fundo. Eita, eu botei. O bolo já viu que tá na boca. Eita, agora eu botei aqui. Não, é a... Como é? Qual é a frente, o bolo? Vai ser essa? Olha, já bagunçou o bolo. Tá vendo? Essa maracupa é tua. Ela tá completando 38 anos. Ó, novinha, cheirando a leite. Olha que bolinho lindo. Mas, rapaz, que lindo, né? É. Eu sou foda, cara. Vocês estão pensando que... Eu sou foda. Mas vocês sabem, né? Que a gente... Eu já tô lambendo a boca pra... Ah, eu vou... Vocês se virem aí que eu vou ficar logo. Não. Eu vou ficar comendo logo. Tem que esperar, Tom. Não, você vai lá com nós. Que não vai ter só isso aqui, não. Eu vou quebrar um ovo também na cabeça dela. Você acha que eu vou deixar passar em branco? Todo mundo levou vada. É, todo mundo. Eu acho que não levou foi eu. Aí tu acha que eu vou deixar... Não derem em mim porque não quiserem. Vocês são tudo fracas. Aí eu vou deixar dar nela. Não vou. Eu ia dar, mas você disse que... Eu dei na tua cabeça. Dei na minha. Dei na minha. Na de seu bar. E por que vocês não derem na minha também? Porque não esqueceu. Não, não. Ela levou sorte. A próxima, né, Toi? Deixada a próxima. Eita que Toi tá com medo de não ganhar um pedaço do bolo. Ué, ele rindo, né? De bolo também, pra acompanhar com cachaça, né? Sim, um bolinho desse, bonito e gostoso. Mas, Toi, agora sinceramente eu esqueci quanto é que foi esse bolo. Quanto é que foi mesmo? Você que comprou aqui. Não, é porque foi tudo na feira. Me diz, só pra me dizer quanto é um bolo desse aqui em São Miguel. É que eu esqueci, hein? É 500. Não. Rapaz, eu nunca vou fazer o aniversário. A gente vai cair, aí já tá bem, Bé. Ô, Lucia! Você me chama. Eu vou passar daqui. Você vai. Eu não sei quanto você vai gastar esse bolo com quem vai levando comida pra trabalhador e acaba com vontade de comer andando lá atrás. Pra você, nessa data querida... Cadê lá? Muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida... Parabéns, amiga. Eu sabia que ela vinha com ovo, não. Nem eu sabia. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia. Meu Deus... Você tá assim, né? Agora ele vai dar uma hidratação no seu cabelo. Nós vai dar uma hidratação. Eu vou lhe arrumar todinha, até ele maquiar o voo pra você tirar uma foto. Minha gente, ei, 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 eu não, eu não, eu não, vai cair seu bolo, vai cair seu bolo. Minha gente, tem aniversário melhor do que esse, ganhar um bolo e ainda ganhar um ovo. Agora a cabeça da bicha é tão dura que eu tenho que dar duas lapadas de ovo pra poder cair. Ei, Luciene, agora tu nem olhou a boca. Agora é, começa a fumar o bolo, tu nem olhou. Ei, ô, ô, Luciene, mas e aí, o bolo, tu gostou? Do bolo? Olha aí, ó. Tem que tirar uma foto com ele. É, pega o bolo aqui pra não botar na capa a foto do teu bolo. Bora. Pronto. Gostou mesmo do bolo? Vai lá, amiga, dá um abraço e um cheiro nela pra ela ficar feliz, vai. Eita, que coisa linda, mamãe. A culpa foi toda semana. Foi, eu nem sabia disso. Sabia. Foi ela que disse. Oi, deixa eu lhe dizer, quem foi que mandou você vir pra cá? Foi eu? Foi ela e eu tô. Mas quem foi me chamar no quarto? Eu tava dormindo. Ô, doi. Bota, eu vou comer o bolo. Você viu que eu tava dormindo no quarto, quem foi que foi atrás de mim lá? Quem foi me chamar? Foi a Ana. Samara. Foi ele, ela viu que foi ele que mandou chamar você. Ele me paga. Eita, agora esse bolo tá gostoso, viu, Luciene? Nome, como é que hora? De noite. Daqui a pouco já estamos com o meu bolo. Quantos anos é, Luciene? 38. 83. 38 anos de felicidade, de raiva. Saúde, paz. Saúde, paz. Mas Vanessa é que fica podre. A bichinha. No dia do meu aniversário eu só faço chorar. E Luciene já acordou? É, eu estourar um ovo na cabeça de Vanessa. Só que ela acordou, gente, não é? Porque eu vou arrumar o cabelo. Eu vou lavar o cabelo, eu vou acordar toda linda. Acordou, foi no quarto, trancadinha todo. Tá vendo aí, Luciene? É, mas Vanessa, eu gosto mesmo de fazer surpresas, tá vendo? Ih, não é bom, né? Não, não é bom não. É. Uma vez, eu te contato, uma vez, a gente foi viajar no dia do meu aniversário, aniversário dia 30 de dezembro. Eu arrumei o cabelo pra passar, rever o cabelo arrumado, hidratado, passou o dia antes, todo ensalando. Após eu cheguei lá de viagem, tá tudo indo lá com ovo pra estourar minha cabeça, estourado dois ovos na minha cabeça. Dois ovos, tá vendo aí? Dois ovos na cabeça. Dois ovos, não, ovos, 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 óvos, 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 é com óvos, óvos. Agora, agora nós vamos arrumar ela, deixar ela uma gata, né, Samara? Fazer uma make, ontem eu já levei ela pra fazer a sobrancelha, ó. Oi, gente, nem tá aparecendo cheio de ovos. A bichinha. Vai lá, gostou? Manda um salvo aí pro pessoal, vai. Meu aniversário. Olha onde eu fui passar meu aniversário, em Goiás. E você tá feliz que eu vim pra Goiás? Muito feliz e feliz. Quem é que imaginava, né, Lucieninho? Quem imaginava que tu ia estar no Goiás, né? Quem é que imaginava que tu ia vir pra Goiás, né? Ela não tá escutando, não, moleque. É, quem imaginava que um dia nós ia estar aqui no Goiás, né? É, eu e ela, né? Nunca. Só vinha pro TV, né? Nunca imaginei de chegar aqui até hoje onde eu tô. Só tenho que agradecer. Ah, primeiro a minha Deus e segundo a Vanessa. Eita, porra, e foi o quê? Nem de você convidar. É ela que convidou eu e ela pra nós vir, né? E hoje nós estamos aqui, ó. Só de alegria e boa. Pô, bora tomar um banho agora pra ficar linda, mas tá cheirosa. E olha o prazer que eu ganhei dela. Obrigada, Vanessa. Tu é? É nóis, meu amor, linda. É nóis. É nóis, meu amor, linda. É nóis, meu amor. É nóis, meu amor. É aё que tá... Tá calada. É nóis. Como fornimos, saco, ação até. Vai. Vai. Mais gens. Tá mais. Pochado, mas gente, não vai. Depois daquê. Por quê? Eu te afugou a cabeça no caso de um caixa e um caça cuno. Eu te afogou a gíliang. Vai, ó. Deixa os pratos. Aqui. Vai, eu te afogar. Se fosse o coração ruim, você batia com os quatro, né? É, bateu só com os três. Ela não gostou muito, não. Coisa fofa. É, meu tio. Mille.